Então, nós estamos estudando o livro dos Espíritos e na semana passada terminamos o capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências, capítulo que começou lá na pergunta número 166, fomos já até a pergunta 221. Hoje, nós vamos dar início ao capítulo 5. O capítulo 5 consiste de uma única pergunta, que não é uma pergunta, é um texto que nós estaremos lendo e discutindo, conversando sobre ele, e sobre o qual todos poderão fazer as suas indagações caso o desejem. É um capítulo que aprofunda as considerações sobre a pluralidade das existências. Às vezes, você que está em casa, tem algum amigo chato, aqueles caras que ficam implicando com você, eu não acredito na reencarnação, você me prova então que ela existe, diz para mim, onde é que, como é que responde essas dúvidas? E às vezes a pessoa que não tem conhecimento doutrinário, ah, porque isso está em algum lugar na Bíblia. Onde? Ai, não sei. Agora você me pegou de calça curta, não sei. Ai, mas eu também não entendo direito essas passagens da Bíblia. Então, neste capítulo quinto, vai haver o quê? Vai haver um aprofundamento a respeito daquelas argumentações muito simples, muito fáceis, que você pode conhecer e você, ao instruir-se sobre elas, a respeito da pluralidade das existências, também poderá ajudar as pessoas que têm dúvidas a entender, ou pelo menos, dar-lhes uma resposta que não seja uma resposta grosseira, uma resposta evasiva, uma resposta que não explica nada. A função da doutrina espírita é explicar, não é revidar, não é polemizar, é dizer como que estas leis espirituais são lógicas e são fáceis de qualquer pessoa entender. Por isso, este capítulo quinto serve para todos nós como um abastecimento maior a respeito dessas concepções, ok? Vamos começar a leitura do texto. De tempos em tempos, aqueles que tiverem dúvida podem levantar a mão, nós paramos para poder dar a palavra a quem quer fazer pergunta, ok? O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, pois foi tomado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita é uma invenção moderna. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos, e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da chamada metensicose. A metempsicose, do grego meta, que quer dizer mudança, e em e mais psique, quer dizer a alma, é um termo usado para falar da transmigração da alma de um corpo para outro, em termo grego. Então, esta ideia, Platão, Platão não, Pitágoras já estava falando sobre isto, mas Pitágoras não é o inventor deste conceito. Porque Pitágoras o aprendeu, o tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde existiu, desde os tempos imemoriais, a ideia da reencarnação, voltar à vida em novos corpos. A ideia da transmigração das almas era, pois, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. E por que meio chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos. Porém, qualquer que seja, uma ideia não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina seria, portanto, antes uma prova do que uma contradição, uma objeção. Então, todavia, como se sabe igualmente, existe entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação, esta grande diferença que os espíritos rejeitam de maneira absoluta, que é a transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Antigamente, a ideia da metempsicose, da transmigração, que os antigos consideravam, e ainda hoje em alguns lugares do mundo consideram, eles admitem que o espírito que habita um corpo de homem numa outra vida pode voltar no corpo do cachorro. Ou que alguém, que hoje é uma pessoa, na encarnação anterior, foi, sei lá, uma lagartixa. Mas a doutrina espírita, que trata da reencarnação, segundo os conceitos espirituais, não admite de imediato, a transformação da lagartixa em ser humano, e repudia, por ilógica, o retrocesso do espírito humano a um corpo de animal, numa vida seguinte. Alguma dúvida até aqui, no texto? Os espíritos, ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais, renovam, portanto, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo, e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. E isso é verdade. Até no censo que foi feito, nesta grande movimentação da nossa civilização, para contar, para ver o perfil da sociedade, descobriu-se que, apesar da doutrina espírita não ser a doutrina majoritária, está longe disso, ela tem vários milhões de adeptos, mas ela não é nada perto das doutrinas católicas, evangélicas, para a surpresa dos que pesquisaram isto, descobriu-se que, entre os católicos, por exemplo, a doutrina espírita é a segunda religião que eles aceitam. Mais de 50% dos católicos dizem acreditar em reencarnação, dizem acreditar que os espíritos se comunicam, eles não dizem que vão no centro espírita, porque o cara acho que não perguntou, mas não era de se surpreender que também assumissem isto, ou seja, como segunda opção, porque tem a primeira, eu aprendi da vovó, do vovô, dos antepassados, eu sou da religião tal, então ele não diz que ele não é mais, para não romper com essa tradição familiar e depois ser punido lá por Satanás, mas ele diz, não, eu sou católico não praticante, mas eu só acredito na reencarnação? Acredito. Então, estes conceitos, que são tão naturais e tão lógicos, que as próprias pessoas se confundem para negá-los, fazem parte disto, ou seja, estão no pensamento íntimo de muitas pessoas, mesmo daquelas que não se dizem espíritas. Apresentam-na apenas sob um ponto de vista mais racional, isso quem faz são os espíritos, né? Os espíritos apresentam essa doutrina sob um ponto de vista mais racional, mais conforme com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojada dos acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi somente neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países e depois se multiplicaram consideravelmente. Seria o caso de examinarmos aqui, porque todos os espíritos não parecem de acordo com este ponto. Isto nós faremos mais tarde. Porque, segundo Kardec está explicando, em alguns lugares alguns espíritos se manifestavam dizendo que não, que não existia, etc, etc. Então ele está dizendo, seria o caso de examinarmos aqui, coisa que vamos fazer mais adiante, porque que nem todos os espíritos parecem de acordo com este ponto. Examinemos o assunto sob um outro ponto de vista e a abstração feita de toda a intervenção dos espíritos faz de conta que nenhum espírito veio falar nada, que nenhum espírito veio dizer que existe, que não há nenhuma informação do além trazida por médiums ou por outros meios informando que a reencarnação é um fato. Então, abstraindo de toda a ação dos espíritos. E vamos, portanto, deixar isso de lado para supormos que esta teoria não foi ensinada por eles. e mesmo que ela não foi jamais pelos espíritos cogitada. Coloquemos-nos momentaneamente em um terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma e para outra hipótese, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corporais. E vejamos para qual delas nos guiará a razão e o nosso próprio interesse. Entenderam até aqui? Ou seja, depois de tratar dessas referências históricas, que demonstram que a reencarnação com algumas nuances diferentes já era comum e entendida desde a antiguidade, agora ele está informando. Vamos deixar que nós não sejamos influenciados por termos recebido estes ensinamentos por espíritos. vamos dizer que os espíritos nunca disseram nada sobre a reencarnação. E vamos então, a partir deste terreno neutro, raciocinar sobre estas duas opções. Ou você vive muitas vidas, ou você vive uma vida só. Unicidade da existência ou pluralidade da existência. Ok? Até aqui entenderam o conteúdo do raciocínio que Kardec faz? Sua pergunta é em relação ao entendimento ou não? Mais ou menos. Eu vou te dar a palavra porque a gente está lá com saudade de você, viu, Adilene? Tá bom, obrigado. Quinze dias sem aparecer aqui. Cadê a Zélia? A Zélia está cuidando. Ficou lá em Minas? Não, não, não. Está aqui, está aqui. Tá bom. Um abraço para você, Zélia, se você estiver assistindo a gente, tá bom? Com certeza está assim. É o seguinte, André, você disse com relação à igreja católica, ou seja, a religião católica é a que mais admite, praticamente, 50%, etc., da existência do espiritismo, tal, da reencarnação. Não, eu não disse isso. Da reencarnação. Não, eu não disse isso. Eu disse isso? O que eu disse? Que as pessoas que se dizem católicas, elas acreditam como segunda religião na doutrina espírita. Não disse que é o catolicismo que prega isso. Entendeu? Aliás, o catolicismo tem ensinamentos que são muito diferentes dos ensinamentos espíritas. Ok? Ok. Vamos lá. O que eu te pergunto é o seguinte, em razão desta circunstância, em de que os católicos, de certa forma, tomando como base as demais religiões, é a que mais se aproxima da admissibilidade do espiritismo. Bom... Seria em razão de que a espiritualidade utiliza dos padres para que apliquem esta admissibilidade? Vamos destrinchar um pouco daquilo que você está dizendo no meio de toda esta sua argumentação. Primeiro lugar, os espíritos amigos, eles sempre utilizam o ser humano como um recurso de ajudar aqueles que precisam. Obviamente, os sacerdotes são amparados por entidades espirituais, os pastores são amparados por espíritos nobres, que querem inspirá-los para que eles possam falar coisas úteis. Os budistas que fazem suas cerimônias recebem amparo de espíritos budistas, obviamente. Mas com uma visão universal que possa diminuir as distâncias entre as pessoas. E assim, o amparo divino vai procurando aproximar os seres, não forçá-los a mudar de religião. Certo? Agora, o que nós estamos dizendo em relação à questão da reencarnação é exatamente isto. Como se trata de uma lei natural, como não é uma invenção, como é uma coisa que é tão óbvia e é tão fácil de ser entendida, é muito mais fácil para as pessoas que raciocinam, não importa o que religião tenham, acreditar na reencarnação do que no saci-pererê, do que no inferno, no diabo e nas penas eternas. Muito mais simples, muito mais fácil, muito mais lógico. Isto sim indica que se trata de uma lei que é facilmente compreendida pelas pessoas, porque é natural. Não precisa de nenhuma mirabolância mental. Não precisa de nenhum esforço de pensamentos assim, meu Deus, como é que eu vou entender isso agora? Não. Aliás, é da lógica da vida. Desde quando você é criança, você vai para a escola. E a cada ano, você volta para a escola. E a cada ano, você volta para a escola. Ainda que você seja um mau aluno, você repete o ano na mesma escola. E se nós aprendemos a educar nossos filhos, dando-lhes chances gradativas para que eles amadureçam, como poderíamos imaginar que Deus faria diferente? Por isso, porque isso é tão óbvio, é tão simples, que nós adotamos do nosso cotidiano, é que é mais fácil para pessoas católicas e até para pessoas de outras religiões que não são tão rigorosas, tão assim fechadas, entenderem estes conceitos que às vezes eles enxergam, ou eles assistem em novela, assistem em filme, ou veem em livros, ou veem em conversas. Mas isso é uma posição pessoal, porque se esse católico chegar para o padre dele e falar assim, padre, eu acredito na reencarnação, quando é que o senhor vai falar isso no sermão da igreja aqui, que eu vou aplaudir o senhor de pé? O padre expulsa ele da igreja. Porque o padre vai dizer que não existe a reencarnação nos dogmas da igreja, não existe. Então a posição oficial da igreja não é essa, é outra. E isso é uma forma de nós esclarecermos aquela afirmativa que fiz, que o próprio censo constatou que mais de 50 milhões de pessoas, que se dizem católicas, se lhes derem a chance de uma segunda religião, escolhem a espírita. Por quê? Porque para eles é mais lógico. Não foi uma coisa de você... E aí, o que se acha do espiritismo? Não foi um censo espírita. Pergunta-se para eles, o que você, se não for católico, tem alguma outra religião que você acha simpática, que você se simpatiza? Aí a pessoa coloca lá. Ela é livre para isso. Ok? Vamos continuar o texto, então. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação por motivos apenas da sua conveniência, dizendo acharem bastante uma só existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Reconhecemos que o simples pensamento de que tenha que reaparecer sobre a terra as faz pularem de furor. Eu? Nascer de novo? Passar por esse mundo de tribulações? Nós temos só uma coisa a lhes perguntar. Que é o quê? É, se pensam que Deus pediu seus conselhos e consultou seus gostos para regular o universo. Deus procurou você, ô, 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 ô Cícero, o que você acha de eu fazer mais ou menos um dia com 24 horas? Ô Selma, você acha que se eu fizer o sol até meio dia ou até seis da tarde depois da escuridão fica bom? Para você está de bom tamanho? Ô Felipe, o que você acha de a gente produzir necessidade de a pessoa comer alguma coisa, ter fome, doer o estômago? Você concorda com isso? Então, essas pessoas que dizem, não, não, eu não quero ter de novo o que nascer, porque tem que pagar contas, não concordo. Será que Deus as consultou então antes de fazer o universo? Porque a opinião dela deve ser muito importante. Ora, dê duas coisas, uma. Ou a reencarnação existe, ou não existe. É simples o raciocínio. Se existe, embora os contrarie, será preciso suportá-la, sem que Deus tenha que lhes pedir permissão para isso. Parece nos ouvir um doente dizer, já sofri demais hoje e não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua irritação, ela não o ajudará a sofrer menos amanhã e nos dias seguintes até que ele esteja curado. Portanto, se eles devem tornar a viver corporalmente, eles viverão, eles se reencarnarão. Protestarão inutilmente, como uma criança que não quer ir à escola, ou um condenado que não quer ir para a prisão. Pois é necessário que passem por ela. Semelhantes objeções são muito pueris para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, para tranquilizá-los, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como imaginam. E se a tivessem estudado a fundo, não ficariam tão assustados. Saberiam que as condições dessa nova existência dependem deles. Que a pessoa será feliz ou infeliz segundo o que eles tiverem feito neste mundo. E podem, a partir desta vida, se elevarem tão alto que não temerão mais nenhuma queda no lodassal. Uma nova existência pode ser muito melhor para um espírito do que o inferno. Porque nós vamos ver mais à frente, a outra opção, para os que só acreditam numa única vida, é o buracão. Companhia daquele ser agradável, cheirando a desodorante enxofrítico. De olho avermelhado constantemente com conjuntivite. Passando fome e não tendo o que comer. Passando frio e calor e não tendo como se proteger. Sendo perseguido nos lagos de lama e lodo mal cheirosos e dali nunca saindo. Não é melhor voltar e ter a mesma sogra? Numa próxima vida? É melhor! Não é melhor voltar e ter o mesmo patrão chato, implicante, a mesma mulher carrancuda, do que ficar lá no buracão? Essas pessoas não raciocinam desse jeito, mas se expõem pela negação da reencarnação a esse tipo de destino. Quem sabe o capeta é mais interessante do que a sua esposa? Do que o seu marido? Duvido. Duvido. Mas vamos continuar o texto. Supomos que falamos a pessoas que creem em um futuro qualquer depois da morte. E não aqueles que tomam o nada por perspectiva. Ou que pretendem afogar sua alma no todo universal, sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser o mesmo. Se, portanto, acreditais num futuro qualquer, não admitireis, sem dúvida, que ele seja o mesmo para todos. Por que, de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Se nós temos um futuro, que é aquele que vai acontecer depois da morte. E aqui estamos tratando, como diz Kardec, com pessoas que acreditam nisto. Porque aquelas pessoas que acreditam no nada, ou que acreditam que depois que você morre, você se incorpora ao todo, que é o nada do mesmo jeito, não adianta. Se ela tem essa crença, acabou aí a conversa. Ela não tem nenhuma perspectiva de futuro. Nem pensa no futuro. Mas, para todos os que pensam no futuro, ou seja, você está vivendo, quando o seu corpo morrer, você não acaba, você vai ter o amanhã. Então, é de se admitir que este futuro não seja igual para todo mundo. Ninguém aqui vai querer ter o futuro do Escadinha. Esse já é velho, né? Tem uns outros mais modernos aí. Não é? Quais são os mais modernos? O NEM. Você acha que o seu futuro vai ser igual ao do NEM, por exemplo? Ao do... Do presidente da Líbia, ou ex-presidente da Líbia? O Amar Gaddafi? Que o que você fez, faz você merecer o mesmo destino que essas pessoas que estão fazendo mal. Terão? Naturalmente, que esse raciocínio é claro, é fácil. Os destinos não podem ser iguais, porque senão, que utilidade teria o bem? Que utilidade teria Jesus ter vindo à terra, dizer, seja bonzinho, perdoe o seu inimigo. Se alguém te bater numa face, dê a outra. E você fez tudo isso. E aí, na hora de você ir para o lado de lá, você foi para o mesmo lugar do NEM. Então, ele está dizendo, que modo que, de que maneira, se estaria valorizando o bem como uma conduta adequada? Se todo mundo fosse para o mesmo lugar, ter a mesma resposta. Por que se reprimir, não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, mesmo à custa de outros, uma vez, que você não teria consequência nenhuma? do lado de lá. Se você é mau, e do lado de lá você é premiado, que adianta você ser bom? Se você é bom, e com todos os esforços de ser bom, chega lá e você encontra um bandido, gozando também, na mesma esteira, do mesmo guarda-sol, tomando a mesma batidinha, que você, poxa, e o cara ainda atirando o sábado, você é otário, otário, você viu quanto que você perdeu lá? Olha aqui, estamos dois do mesmo lugar, mesmo guarda-sol, na mesma esteira, na mesma prainha. Não tem sentido. Nós acreditamos que este futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo aquilo que fizemos durante a vida. Tem, dispôs, o desejo de que seja tão feliz quanto possível, uma vez, que deve sê-lo pela eternidade. terias por acaso a pretensão de ser de um dos homens mais perfeitos dos que existiram sobre a terra e de ter assim o direito de alcançar sem dificuldade a felicidade suprema dos eleitos? Não. Admitis que há homens que valem mais do que vós e que têm direito a uma melhor situação sem que com isso estejais entre os condenados. Você não é o pior dos homens. Pode existir gente melhor que você, mas pelo bem que você tenta fazer você não poderá imaginar que você estará no mesmo lugar que os condenados estarão por terem feito mal por vontade. Não. Você sabe que estará num lugar um pouco melhor do que eles. Muito bem. Colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária que seria a vossa como o admitis e supondo que alguém venha a vos dizer sofreis não sois tão felizes como poderia ser enquanto tendes diante de vós seres que gozam de uma felicidade perfeita. Você gostaria de trocar sua posição com eles? Os que fizeram muito bem e que estão lá por cima estão melhores que você. Estão melhores do que eu. Estão melhores do que nós. E então alguém vendo a gente fala assim poxa você não é o menos cinco. mas você também não é o mais vinte. Você está aí no mais dois. Pô, você não gostaria de estar no mais quinze? Ih, olha o mais quinze tem ar-condicionado, televisão de plasma, tem refrigerador, tem aguinha fresca. Eu estou brincando mas para você entender as regalias que o espírito que está em melhor condição construiu para ele mesmo. Você não gostaria de trocar de posição com a deles? E então você que está no dois vai dizer pô, claro quem que não gostaria? Eu que sou, né? Mas burro eu também queria. Então, mas o que eu tenho que fazer para ir lá para cima? Como é que eu posso chegar no mais quinze? daí essa busca de querer melhorar faz a gente perguntar o que é preciso fazer? E a resposta nos vem menos que nada recomeçar o que fizeste mal e procurar fazer o melhor. Você quer sair do dois e chegar no quinze? Ah, eu quero. então você que está no dois porque fez coisas que não foram tão boas se você voltar e começar a fazer de novo e fazer certo você vai poder chegar no treze no quatorze no quinze quem sabe até no dezessete e se você soubesse disso que para chegar no quinze saindo do dois só depende de você de você voltar e refazer as coisas erradas que fez você por acaso hesitaria em aceitar mesmo que isso custasse algumas existências para você corrigir-se você hesitaria isso? Tomemos uma comparação vulgar prosaica se há um homem que sem estar entre os últimos dos miseráveis sofre privações em consequência da escassez de seus recursos viessem lhe dizer eis uma imensa fortuna que podeis gozar sendo necessário para isso trabalhar arduamente durante um minuto fosse ele o mais preguiçoso da terra e diria sem hesitar trabalhemos um minuto dois minutos uma hora um dia se for preciso quem importa isso se vou terminar minha vida na abundância quem importa que seja 24 horas de trabalho penoso se eu vou conquistar a fortuna e vou poder passar o resto do tempo sem sofrer puxa conta comigo onde que é o serviço ora o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade menos que um minuto menos que um segundo raciocinemos desta maneira Deus que é soberanamente bom não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações concluiremos por acaso que a mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro antes de lhes dar os meios de reparar suas faltas será que condenar uma pessoa que errou por um minuto a um sofrimento eterno é mais justo do que deixar que esse homem se corrija numa nova chance dois fabricantes tinham cada um um operário que podia aspirar a virar seu sócio vejam só outro exemplo que ele dá dois fabricantes cada um tinha um operário que podia aspirar a vir a ser o sócio do patrão do patrão ora aconteceu que esses dois operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos os dois funcionários que podiam quase chegar a ser sócios trabalharam muito mal e foram despedidos um dos dois fabricantes despediu seu operário apesar das suas súplicas e este operário não tendo encontrado trabalho morreu na miséria o outro disse ao seu operário displicente você perdeu um dia e me deves outro em compensação executaste mal o teu trabalho e me deves a reparação eu te permito recomeçar trata de executá-lo bem e eu te conservarei podendo ainda aspirar sempre a posição de meu sócio como eu te prometi há necessidade de se perguntar qual dos dois fabricantes foi mais humano será Deus a própria clemência mais impiedoso do que um homem quando condena alguém eternamente ao sofrimento por alguma meia dúzia de erros o pensamento de que nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de prova ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra tem qualquer coisa de doloroso enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora ela nos deixa a esperança assim sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências sem admitir uma hipótese a outra diremos que se podemos escolher não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação sem recurso um filósofo disse que se Deus não existisse seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências mas como dissemos Deus não nos pede permissão não consulta nosso gosto isto é ou não é independentemente de como a gente interprete as coisas vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sob outro ponto de vista sempre lembrando que nós estamos abstraindo ter sido a reencarnação ensinada pelos espíritos estamos estamos estudando-a tão somente como um ponto de vista filosófico ok Edir André quando você fala da reencarnação porque é ângulo que você veja seja espiritual é quase uma questão intuitiva no ser humano acreditar ou crer que há uma reencarnação é quase intuitivo pelo menos se as religiões diversas não admitem em vários trechos acabam falando de reencarnação agora é o contrário olhar o retrovisor existe na na treina espírita alguma coisa que diz assim olha alguma coisa atrás que meu espírito lá atrás me força a ser bom agora porque eu volto lá atrás porque eu tenho que ser melhor existe alguma coisa ao contrário que você lá de trás que você olha para trás para o retrovisor e fala assim eu tenho que ir para frente porque atrás é ruim é deixa eu ver se eu entendi você está querendo saber se o espiritismo tem alguma alguma forma de ajudar a pessoa a ir para frente por medo do que vem atrás do que ela já deixou para trás mal feito eu estou dizendo a encarnação é muito intuitiva em qualquer ser humano agora é o contrário que é lá atrás que impulsiona o amigo que tem que ir para frente porque olha para trás como é que é a coisa com você com o seu espírito olha o que foi lá atrás certo bem nós temos leis que falam sobre essa questão leis também naturais estas leis estão regidas na codificação nos capítulos do livro dos espíritos que compõem a terceira parte do livro dos espíritos uma dessas leis é a chamada lei de progresso é uma lei natural e esta lei é tão imperativa tão imperativa que não existe nada que se oponha a ela não há Deus nos concedeu a inteligência e nos deu a liberdade aquilo que chamamos de livre-arbítrio você pode fazer o bem ou fazer o mal você tem essa liberdade mas você terá por efeito as consequências positivas ou negativas já isto Edir já é um freio já é um freio porque isso está tão enraizado no nosso ser que quando uma pessoa vai fazer uma coisa errada e ela concretiza essa coisa errada ela já se prepara porque ela sabe que pode vir uma pedrada ela já fala e esse é o medo de muita gente tem muito casal que se formou destruindo a felicidade de casais pela sedução por isto que estes casais novos formados à custa da destruição de lares eles próprios carregam em si na consciência a convicção de que ai mas a gente não tem muita certeza que vai conseguir ser feliz eles não dizem muitas vezes isso fazem de tudo para ser felizes mas dentro da consciência de cada um existe a nódua e a pessoa sabe então na consciência onde está escrita a lei divina está inserida a responsabilidade pelos atos e se você sabe que fez a coisa errada ninguém vai precisar te acusar a hora que começar a dar tudo errado ai muitas pessoas dizem assim não eu sei eu mereço isso eu sei eu não gosto desse sofrimento mas eu sei que eu mereço ele é porque eu fiz muita coisa errada lá atrás agora é minha vez de pagar a dívida isso é um conceito que está no nosso íntimo naturalmente mas eu dizia que além deste nós temos a lei de progresso a lei de progresso empurra o ser humano para a frente e não existe livre arbítrio que a impeça você pode dizer eu não vou comer eu não vou tomar banho eu não vou me vestir eu não vou levantar e não haja quem faça isso com você mas você não pode dizer eu não vou progredir porque você vai gostando ou não gostando aceitando ou não aceitando de um jeito ou de outro todos os seres criados vão progredir pela força das coisas naturalmente o progresso vai vai empurrá-las para a frente então temos a intuição da consciência onde estão escritas as leis e temos a força das coisas que nos impulsiona todo mundo que quer fazer alguma coisa errada sabe que está fazendo alguma coisa com a qual vai se comprometer todos nós é claro que depois a gente quer esquecer o mal que fez depois a gente não, não fui eu que fiz não, não foi tão ruim assim não, isso daí não foi assim como estão falando mas eu conheço muita gente que chegou a casa espírita em estado de sofrimento e que quando puderam falar a respeito da própria dor da própria doença o que disseram foi exatamente isso olha eu estou aqui pedindo ajuda mas eu sei que o que eu estou passando eu mereço eu sei que eu fiz que eu não devia ter feito então este saber ele não aprendeu na escola este saber é fruto da consciência que acusa que você quando foi modelado segundo as leis espirituais você foi modelado pela bondade para fazer a bondade ninguém veio à terra com a missão de fazer o mal mas quando você faz o mal você está navegando contra a correnteza natural da vida este mal não precisa ser matar o outro pode ser lançar uma fofoquinha pode ser lançar uma notícia mentirosa pode ser induzir alguém a fazer uma bobagem porque ele é muito muito crédula só para depois você tirar proveito mas mesmo assim você sabe você sabe o que você fez alguns levam um tempo para admitir este fato por quê? porque querem fugir querem fugir da lei então você encontra bandidos na cadeia que digam não, não fui eu que fiz estou preso aqui injustamente mas se você for a cadeia mesmo e conversar um por um você vai ver que quem vai dizer isso é a minoria nós já fomos e constatamos esse fato a maioria que estava na cadeia sabia que merecia estar lá explicava por que cometeu o delito explicava por que se iludiu vendendo droga para o filho dos outros porque queria que o seu filho comprasse um tênis mas depressa mas ela sabe que o que ela fez foi mal porque ela não devia pouquíssimas das mulheres que nós visitávamos e visitamos por três anos pouquíssimas delas diziam assim eu estou aqui injustamente não me lembro de nenhuma me lembro de algumas que diziam eu estou aqui porque a polícia que me dava droga para eu vender quando eu disse que não ia vender mais porque eu não queria mais essa vida aí eles armaram para mim e me prenderam mas eu vendi droga para eles elas não estavam mentindo estavam dizendo a verdade então nós chegamos a um ponto no lodo tão profundo que aí nós já não nos preocupamos mais com as nossas aparências quando este ponto é atingido o ser humano de verdade cansado deste tipo de de peso para sair disso ele precisa começar a ser autêntico e isso é próprio desta força porque só isso só quando a gente assume o erro que cometeu é que a gente de verdade vai começar a sair dele essa é uma força natural viu Edir e o livro dos espíritos nos fala tanto da consciência onde a lei da natureza a lei divina está escrita quanto da lei de progresso que nos empurrará para frente mesmo que a gente não queira progredir ok mais alguma dúvida dentro do que nós estamos estudando aqui deste tema Raul fala Rodiné André eu estou com grande dificuldade de entendimento por exemplo o ser humano que pratica o mal como nós acabamos de dizer você acabou de dizer sobre os presos o Amar Gaddafi essas pessoas que praticam o mal também são utilizados pelo plano espiritual para que a humanidade seja forçada a evoluir isto procede? não não procede por quê? porque a lei do universo não faz com que ninguém tenha a missão de ser mal na terra para que a terra melhore para Deus o bandido poderia ser um agricultor e ele seria melhor para a terra poderia ser um jardineiro um governante não precisava ser um ditador um déspota poderia ser um pai para a sua nação de tal forma que quando a própria nação o depusesse e ele aceitasse deixar o cargo por amor ao povo mais do que por amor ao cargo aqueles que o sucedessem fizessem o povo sentir saudade dele fizessem o povo sentir quão bom era aquele homem que a gente não soube valorizar o que ocorre é que nós estamos em um mundo tão inferior que os maus precisam corrigir os maus porque você manda um bom professor e ninguém quer ter aula com ele você põe um bom professor que dá aula decente e dá prova e dá nota baixa para o aluno que merece nota baixa e ninguém quer saber desse professor porque ninguém quer estudar esse é o grau evolutivo da humanidade tanto que Jesus em uma das frases deixou isto patenteado dizendo é necessário é necessário que o escândalo venha mas ai daquele que for a pedra de escândalo ele chama de escândalo o que? o sofrimento o mal num planeta atrasado como a terra de prova e expiação nós precisamos sentir a dor para entender que ela não é boa nossos espíritos estão endurecidos e só quando eles sofrem é que eles começam a pensar pô, mas não tem outra saída eu tenho que só tomar pacada eu não queria desse jeito mas eu estou sofrendo muito e ai ele acorda isso é o discernimento do bom e do mal mas o que acontece esta pessoa ela poderá aprender com um pai bom uma mãe boa um professor adequado mas na terra ninguém gosta disso cada um quer ter a sua experiência então o que acontece ele vai ter que dar a cabeçada ele vai ter que encontrar um outro que seja duro e atrasado como ele não porque esse outro vai cumprir a missão de ser mal porque o outro também é chucro mas diz Jesus é preciso então que os maus se atritem todavia ai daquele que for pedra de escândalo ai daquele por cuja conduta alguém sofra porque ele se compromete com o mal que está fazendo não é que você veio bom eu vou nascer porque Deus precisa punir umas pessoas lá então ele me deu a missão de eu ser durão eu ser cangaceiro vou dar uns tiros e vou tirar as orelhas de um arrancar a unha do outro furar os olhos dos caras assim eles vão pagar seus carmas e eu cumpro a minha missão não cada unha que eu arrancar será uma dor que eu terei que corrigir no futuro porque você não veio ao mundo para fazer o mal nenhum de nós as forças da vida atraem os maldosos para conviver com os maldosos a fim de que eles se prejudiquem o suficiente para cansarem do mal mas isso não é missão isso é egoísmo isso é o fruto amargo das escolhas erradas por isso é que essa afirmativa não é adequada que o mundo espiritual utiliza o mal para ele fazer mal e ajudar os outros a progredir não o mal que faz o mal se compromete com ele mesmo que o outro que está sofrendo melhore por causa do mal que recebeu mesmo vamos voltar a relação afetiva você abandona a sua esposa porque encontrou uma mais bonita do que ela essa mulher depois de abandonada passa por todas as tragédias da solidão mas ela consegue superar-se e encontra forças no abandono para compreender aquele homem que a abandonou para desculpá-lo e então ela vai fazer um curso ela renasce ela vai ter que manter a sua vida pelo trabalho ela vai se esforçar para ser uma pessoa independente coisa que ela não fez enquanto estava na companhia do companheiro porque ela confiava no amor que ele dizia que tinha por ela ele dava sustentação e ela se sentia feliz e em harmonia de repente ela se vê jogada na rua então ela vai faz curso começa a funcionar começa a trabalhar monta um negocinho de fazer unha fazer cabelo e ela vai progredindo porque ela é determinada e então passam 5 anos 10 anos ela tem um salão de beleza depois de 10 anos em que ela já é dona do salão que ela tem 3, 4, 10 funcionários tem uma clientela que lhe dá dinheiro para sobrar ela vai falar Senhor obrigado por meu marido ter me trocado por aquela sirigaica se ele não tivesse me trocado estava lá lavando o prato talher dele até hoje em casa hoje eu estou aqui consegui me fazer consegui vencer sozinha hoje ela é feliz por autoestima conquistada no trabalho mas ele continua com a dívida ela melhorou por conta própria mas ele que a jogou na rua e o inverso é a mesma coisa a mulher em relação ao companheiro que fez isso por egoísmo por desrespeitar os laços criados continuará com a consciência pesada e isso ela vai ter que reparar ao longo de todo um processo de auto desculpar-se fazendo o bem de novo por isso que a gente sempre cita aqui aquela frase que Emmanuel disse ao Chico nos relacionamentos afetivos com as pessoas difíceis com quem nós temos que aturar parentes com problemas com doenças que você tem que cuidar pessoas intransigentes que estão perto de você Chico ouve de Emmanuel a frase Chico algumas gramas de culpa pesam na alma mais do que toneladas de sacrifício algumas gramas de culpa pesam no ser ao longo da sua jornada mais do que todas as toneladas de sacrifício que você fez para aguentar uma pessoa para ajudá-la para dar-lhe banho para limpar os excrementos para enfiar a comida na boca para levantar cedo e dormir tarde para passar a noite em claro tudo isto não pesará em você como vai pesar em você ter colocado o pai velhinho no asilo onde ele ficou um mês só antes de morrer ter abandonado um parente que alguém pediu para você cuidar e você por egoísmo não quis fazer por alguns dias por algumas semanas essas gramas de culpa vão pesar na alma da pessoa mais do que todos os anos de sacrifício que ela possa ter feito porque a gente vai ser responsável por enfrentar essa indiferença nossa nós não temos portanto Valdinér autorização divina para fazer o mal nem somos usados por Deus conscientemente para que o mal produza a abrasão dos defeitos dos outros Deus não se cansa de nos empenhar de nos empurrar para sermos melhores para sermos bons porque seria a mesma coisa que dizer assim não o governo sabe que a droga é perniciosa ao povo e ao invés de fazer uma campanha contra a droga ele então começa a tributar o entorpecente não a gente vai fazer um tributo porque assim a gente pega o dinheiro e desestimula os caras que fabricam a fabricar a droga quem faz isso é um irresponsável e é isso que nossos governos fazem no mundo todo ao invés de lutar contra o que é negativo tiram proveito se aproveitam financeiramente para financiar outros programas deixando que aqueles que querem se drogar se matem na droga Deus não faz isso por isso quem faz o mal se compromete com o mal e é por isso que os maus se encontram na mesma gaiola porque são iguais e da convivência dos iguais eles aprenderão a ser diferentes a escolherem outros caminhos ok mais alguma dúvida em relação ao texto vamos continuar aqui observando como Kardec nos apresenta o raciocínio sobre a reencarnação ou a unicidade da existência se não há reencarnação não há senão uma existência corporal só uma isso é evidente se nossa atual existência corporal é a única a alma de cada homem é criada no seu nascimento a menos que se admita a anterioridade da alma caso em que se perguntaria o que era a alma antes do seu nascimento e se esse estado não consistiria de alguma forma numa existência se o homem existia antes de nascer ele já existia não era uma existência então antes então já não é uma única existência é a existência antes e a existência depois de nascer portanto a unicidade da existência pressupõe que você foi criado saiu do forno para viver isso é intuitivo isso é óbvio porque se você é criado e fica sei lá cinco meses três meses na prateleira você está existindo Deus criou você e deixou você na prateleira esperando aparecer um corpite que ele acha que vai ser bom para você do seu tamanho então você já está existindo você está existindo antes de nascer portanto já não é uma única existência você está existindo antes depois vai existir no corpo então a doutrina que fala da unicidade da existência parte desse pressuposto você é criado na hora e posto na vida bom não há meio termo ou a alma existia ou não existia antes do corpo antes do corpo se ela existia antes do corpo qual era a sua situação tinha ou não consciência de si mesma se não tinha consciência é como se não existisse se tinha consciência sua individualidade era progressiva ou estacionária num ou no outro caso em que grau estava o espírito ao tomar o corpo admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo ou o que vem a ser o mesmo que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas colocamos as seguintes questões primeiro por que a alma mostra pitidões tão diferentes e independentes das ideias adquiridas pela educação você nasceu o seu filho nasceu e cada um você e o seu filho cada um gosta de uma coisa você educou para ele torcer para o Guarani e ele adora pote preta não foi com você que ele aprendeu a gostar da pote preta ou seja as inclinações tão diferentes uma vez tendo nascido o espírito ao mesmo tempo que o corpo como se explicam segundo de onde vem a aptidão extra normal de certas crianças de tenra idade por uma arte por uma ciência enquanto outros se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida de onde vem isso? todos nascem com o corpo não existe em nenhum em nenhum espírito uma bagagem anterior porque ele não existia antes então como você vê Mozart produzindo sinfonias e composições brilhantes com cinco anos enquanto que nós vamos morrer com noventa sem aprender a tocar campainha afinado como se explica isto? terceiro de onde provém para algumas pessoas as ideias inatas ou intuitivas que não existem nos outros? quarto de onde vem para certas crianças os instintos precoces de vícios ou de virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que elas nasceram? não aprenderam no meio em que nasceram? trouxeram isso de algum lugar? de onde? cinco por que certos homens desconsiderando aqui a educação são mais avançados do que outros? sexto por que que existem selvagens e homens civilizados? se tomardes uma criança selvagem recém-nascida e a educardes nas melhores escolas fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? fareis? perguntamos qual é a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? não resta dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais se são iguais por que então aptidões estão diferentes? dir-se-ia que isso depende do organismo? então é a doutrina mais monstruosa e mais imoral o homem não é mais que uma máquina joguete da matéria sem responsabilidade dos seus atos podendo tudo repelir em razão de suas imperfeições físicas se elas são desiguais se as almas são desiguais porque até agora ele está dizendo se as almas são iguais como é que se explicam as diferenças? ah pode ser pelo corpo então é uma máquina o corpo diferente faz o espírito ser diferente agora se as almas são desiguais hum é que Deus as criou assim mas então por que alguns vêm com uma superioridade inata aos outros? por que que Deus fez uns com capacidades que os outros não possuem? por que que a terra no século 18 não foi povoada por alguns milhões de mozarts que nasceram naquele mesmo período? porque nasceu só um se Deus faz as diferenças quando cria e põe para nascer por que que ele não fez todos diferentes? a potencialidade está de acordo com a justiça e o amor igual que Deus tem a todas as suas criaturas? agora vamos para o outro lado para o outro raciocínio admitamos ao contrário uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo estará explicado os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes são mais ou menos avançados segundo o número de existências que viveram segundo estejam mais ou menos distantes do ponto de partida absolutamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que ele tenha vivido as existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo reuni um dia mil indivíduos de um a oitenta anos suponde que um véu caia sobre todos os dias que precederam a existência deles e que na vossa ignorância os creiais nascidos no mesmo dia perguntareis naturalmente porque uns são grandes e outros pequenos uns velhos e outros jovens uns destruídos e outros ainda ignorantes mas se a nuvem que oculta o passado venha a se dissipar compreendereis que eles viveram um tempo mais ou menos longo do que os outros e isso se explicará Deus em sua justiça não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas mas com a pluralidade das existências a desigualdade que vemos não contraria a mais rigorosa equidade divina porque apenas vemos o presente e não o passado repousa este raciocínio sobre o sistema ou uma suposição gratuita não partimos de um fato patente incontestável que é a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral que se encontra inexplicado em todas as teorias correntes a respeito do assunto enquanto que a explicação é simples natural e lógica por uma outra teoria é racional preferir aquela que não explica nada a esta que explica as diferenças em relação a sexta questão se um otentote uma criança considerada primitiva que vive no campo que vive na selva então ele está voltando ao sexto item em relação a sexta questão pode-se dizer sem dúvida que o otentote é de uma raça inferior então perguntaremos se o otentote é um homem ou não é um homem se é um homem porque Deus o fez e a sua raça deserdado dos privilégios concedidos a raça caucásica por que se ele é otentote é inferior porque ele nasceu assim ele sendo homem criado pela mesma fonte que criou todos os homens por que que ele é menos do que aqueles que nasceram da raça caucásica se não é um homem se a hipótese é a outra se ele não é um homem por que procurar fazer o cristão como as religiões tentaram fazer o selvagem se tornarem cristãos a doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto segundo ela não há várias espécies de homens há apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados mais suscetíveis de progresso isto não está mais conforme a justiça de Deus não é mais lógico mais fácil de entender vimos a alma em seu passado e em seu presente se a considerarmos quanto ao seu futuro encontraremos as mesmas dificuldades se nossa existência atual unicamente deve decidir o nosso destino se uma única vida vai dizer para nós para onde vamos o que vai ser do nosso espírito qual é na vida futura a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado qual é ele viveu uma vida na floresta amazônica e o outro viveu a vida dele em nova iorque qual é o destino na vida futura estão eles no mesmo nível ou distanciados em relação a felicidade eterna segundo o homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior não por sua culpa mas porque não teve tempo nem possibilidade de estudar de se aperfeiçoar estarão iguais terceiro o homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele ele não sabia que aquilo era crime e praticou o mal porque não foi ensinado vai ser condenado apesar disso apesar da sua ingenuidade ou da sua inocência quatro trabalha-se para esclarecer moralizar e civilizar os homens mas por um que se esclarece há milhões que morrem cada dia antes que a luz do esclarecimento chegue a eles qual o destino destes últimos são tratados como reprobos como culpados no caso contrário se não são tratados como culpados o que eles fizeram para merecer estar na mesma categoria dos outros que acertaram cinco qual o destino das crianças que morrem em tenra idade antes de poderem fazer o bem ou o mal se estão entre os eleitos por que este favor sem haverem nada feito para merecê-lo por qual privilégio estão isentas das tribulações da vida existe existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões admitir as existências consecutivas a multiplicidade das existências e tudo se explicará conforme a justiça de Deus o que não se pode fazer numa existência se fará em outra é assim que ninguém escapa a lei do progresso acabamos de falar sobre isso ninguém escapa a lei do progresso em que cada um será recompensado segundo seu mérito real e ninguém está excluído da felicidade suprema a que todos podem pretender quaisquer que sejam os obstáculos que tem encontrado em seu caminho essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução se não na pluralidade das existências são inumeráveis nós nos limitamos entretanto aos problemas mais gerais para explicá-los qualquer que ele seja dir-se-á que a doutrina da reencarnação não é admitida pela igreja isso seria portanto a subversão da religião o outro argumento que você pode negar a reencarnação é dizer não mas a igreja não aceita a reencarnação e se nós aceitarmos e pregarmos nós estamos subvertendo as normas religiosas nosso objetivo não é tratar esta questão neste momento nos é suficiente o termos demonstrado que a doutrina da reencarnação é eminentemente moral e racional ora o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama Deus a bondade e a razão por excelência que teria sido da religião se contra a opinião universal e o testemunho da ciência ela se mantivesse firme contra a evidência e rejeitasse do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol e nos seis dias da criação o que seria dessa religião se a ciência está provando que a terra não é o centro do universo que é o sol que está no centro que a terra gira em torno dele e ela preferisse a escritura e excomungasse todos os que acreditassem na ciência o que seria dessa religião seria um vazio que crédito houvera merecido e que a autoridade teria tido entre povos esclarecidos uma religião baseada em erros manifestos dados como artigos de fé quando a evidência se apresentou a igreja se colocou ao seu lado e está provado que sem a reencarnação as coisas que existem são impossíveis se certos pontos do dogma não podem ser explicados se não por esse meio é preciso admitir-se e reconhecer-se que o antagonismo dessa doutrina e desses dogmas não é mais do que aparente mais tarde mostraremos que a religião está menos distanciada do que se pensa dessa doutrina e que não sofreria mais do que já sofreu com a descoberta do movimento da terra e dos períodos geológicos que a primeira vista pareceram desmentir os textos sagrados os princípios da reencarnação ou melhor o princípio da reencarnação ressalta aliás de várias passagens das escrituras e se encontra notavelmente formulado de maneira explícita no evangelho e aqui ele cita a passagem de São Mateus onde apresenta Jesus a ideia de que Elias e João Batista eram o mesmo ser o mesmo espírito uma vez que João Batista era Elias após uma reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista qualquer que seja de resto a opinião que se tenha sobre a reencarnação que se aceite ou não se existe deve ser suportada não obstante toda a crença se encontrarem o ponto essencial é que o ensinamento dos espíritos é eminentemente cristão apoia-se na imortalidade da alma nas penas e recompensas futuras na justiça de Deus no livre arbítrio do homem na moral do Cristo não sendo portanto antirreligioso o cristianismo espírita apoia todas estas coisas raciocinamos como dissemos com a abstração de todo ensinamento dos espíritos para que certas pessoas aliás que para certas pessoas não tem nenhuma autoridade esses espíritos então estamos raciocinando aqui sem os espíritos pela lógica dos efeitos em função das duas hipóteses uma vida só ou várias vidas raciocinamos como dissemos com a abstração feita de todo ensinamento espírita que se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade da existência não é só porque ela nos veio dos espíritos mas porque nos pareceu mais lógica e a única que resolveu estas questões até então insolúveis até hoje estas questões são insolúveis nas outras igrejas se ela houvesse vindo de um simples mortal nós a teríamos adotado da mesma forma e não hesitaríamos mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias do momento que um erro está demonstrado o amor próprio tem mais a perder que a ganhar se ele se obstina em uma ideia falsa do mesmo modo nós a teríamos repelido embora vinda dos espíritos se nos parecesse contrária a razão como repelimos tantas outras porque sabemos por experiência que não é preciso aceitar cegamente tudo o que vem deles como aquilo que vem da parte dos homens seu primeiro título para nós antes de tudo é de ser lógico mas existe outro que é de ser confirmado pelos fatos 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 acontecidos fatos positivos e por assim dizer materiais que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um que se dê o trabalho de observar com paciência e perseverança na presença daqueles que não permitem mais a dúvida quando esses fatos se popularizarem como os da formação e o do movimento da terra será necessário reconhecer a evidência e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários reconheçamos pois em resumo que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica isto que sem ela é inexplicável que ela é eminentemente consoladora conforme a mais rigorosa justiça e é para o homem a âncora de salvação dada por Deus em sua misericórdia as próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a esse respeito eis o que diz o evangelho de São João capítulo 3 Jesus respondendo a Nicodemus disse em verdade em verdade te digo que se um homem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus disse-lhe Nicodemus como pode um homem nascer sendo velho pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez e Jesus respondeu em verdade em verdade te digo que se um homem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te espantes do que te disse é preciso que nasçais de novo palavras textuais das escrituras sagradas ok com isto nós pudemos aprofundar nos argumentos que Kardec apresenta as diversas hipóteses a favor e contra a questão da multiplicidade das existências certamente não foi uma uma quarta-feira de troca de opiniões ou de questões mas preferimos ler do que pedir a vocês que lessem em casa por óbvios motivos certamente nem os que estão aqui nem vocês que estão aí aí iam ler página por página parágrafo por parágrafo aquilo que está escrito no capítulo quinto e então vocês que estão sempre reclamando que a gente anda muito devagar uma perguntinha de cada vez hoje andamos um capítulo inteiro de uma vez só não tem muito do que reclamar na semana que vem nós vamos começar o capítulo 6 a vida espírita agora vamos às perguntas que nos chegaram aqui de Campinas a Andréia quer saber mesmo sabendo da importância do entendimento do espiritismo penso que na verdade o que importará mais serão nossas ações portanto pergunto sobre os ateus que agem de boa fé fazem caridade dos espíritas que não o fazem ou sobre os evangélicos que acreditam que é apenas esta vida acreditar ou não nos compromete digo negativamente bem Andréia sua pergunta é muito interessante porque você coloca coisas que estão em ordens diferentes no patamar moral na tábua de valores perante a vida do universo não é o que você fala que vai ser usado para avaliar quem você é é o que você faz e faz com sinceridade não é simplesmente fazer porque muitos fazem para aparecer muitos fazem para ganhar coisas muitos fazem para obter vantagens ainda que na no conceito das pessoas então o fazer sinceramente autenticamente no bem é mais importante do que o simples fazer o simples fazer quando é ingênuo quando não é maldoso quando não é malicioso é mais importante do que o acreditar um acreditar que não faz é menos do que o não acreditar que faz perante a ordem do universo isto é da lei espiritual Jesus fala isso em uma passagem ele diz aos que o seguem que prostitutas e ladrões entrariam antes do que eles no reino dos céus porque os prostitutas e ladrões tendo ouvido o que ele falou acreditaram nele e fizeram o que ele tinha dito enquanto que vocês dizem senhor, senhor e não fazeis o que vos mando rezam 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 me seguem e eu digo perdoa o seu irmão e ninguém perdoa Jesus fala isso viu Andréia então naturalmente não é o que nós falamos nem é a religião que nós frequentamos agora agora há uma questão importante nessa observação quando você não tem informações você pode fazer coisas erradas e será responsável por elas mas quando você tem informações se fizer só meias coisas erradas será mais responsabilizado do que aqueles que fizeram as coisas inteiramente erradas isso também está no evangelho aquele que não sabia a vontade do seu patrão e cometeu erros será punido mas aquele que sabia da vontade do seu patrão e fez coisas indignas a esse se punirá ainda mais está no evangelho não o espírita o evangelho porque porque quando você conhece as leis você conhece os valores você conhece os princípios ninguém pode dizer que você não sabia nem você então que um ateu tenha cometido um erro um erro grosseiro um erro grande e que um religioso qualquer tenha feito só metade desse erro este religioso será mais punido terá mais responsabilidade no mal do que o ateu porque o ateu não sabia fez pelo seu instinto mas o outro o outro já conhecia a coisa então isto não é o acreditar que nos compromete é o saber que nos compromete o saber torna mais difícil nos libertarmos da culpa o saber pesa sobre aquele que sabe na hora de pedir explicação por que você fez isso por que você fez isso ai eu não sabia como não sabia está aqui você sabe então a responsabilidade sua será maior está bem por isso por isso é que é importante a gente estar atento ai o cara é ateu coitadinho já foi para o inferno é capaz de ele encontrar você lá quando ele chegar porque se você que se diz melhor do que o ateu está observando e julgando o seu irmão que só porque não vai na sua igreja ele não presta puxa vida a coisa está preta para o seu lado não para o lado dele o Alcênio de Carambeí pergunta segundo o filósofo Platão ao morrermos retornamos ao mundo das ideias o entendimento platônico é de que não existe uma unidade permanente de produção de almas porém o cristianismo defende uma tese contrária visto que não aceita a ideia de reencarnação pergunta como a doutrina espírita lida com a ideia platônica de que existe um número fixo de espíritos não lida não lida mas se você vai na introdução do evangelho segundo o espiritismo Alcênio você vai ver que Sócrates e Platão são considerados os precursores da ideia espírita evangelho segundo o espiritismo introdução por quê? porque eles tinham uma visão da maneira deles para o tempo deles na época deles que obviamente não correspondia a clareza da verdade espiritual mas que já dava a entender este intercâmbio entre os dois mundos já dava esta ideia por isso que eles Sócrates diferente de Platão mas os dois trataram das questões da espiritualidade e por causa disto quatrocentos anos antes de Jesus chegar na terra já estavam preparando as ideias do mundo conhecido para receberem a filosofia cristã que é superior à filosofia socrática e à filosofia platônica depois a igreja considerou Platão como um dos fundamentos a justificar a ocorrência da verdade revelada o que vinha do mundo das ideias era perfeito por isso que vindo da Bíblia as revelações eram incontestáveis é uma visão platônica que só foi modificada depois lá pelo século 14 na Idade Média ou até um pouco antes pela filosofia aristotélica que foi desenvolvida por Tomás de Aquino na chamada Suma Teológica a Suma Aristotélico Tomista trazia um raciocínio não mais do mundo das ideias puro mas da observação das coisas e foi graças à intervenção da filosofia aristotélica no raciocínio dos sacerdotes no raciocínio da ciência embrionária daquele período medieval que as descobertas puderam ser aceleradas por quê? porque você observava a natureza e a natureza te dizia coisas que eram diferentes do que a Bíblia dizia por isso que prenderam Galileu Galilei sua casa por isso que perseguiram Jordano Bruno por isso que se opuseram porque na verdade era o raciocínio aristotélico da observação dos fatos contrariando a base platônica que a igreja defendeu para justificar o seu poder tudo que vem do mundo das ideias é indiscutível e lutar contra isso é lutar contra a verdade quem faz isso é herege e os hereges nós temos que matar esse é o raciocínio mas graças ao avanço da ciência da intelectualidade nós conseguimos contornar esse pedaço sem que todos os iniciantes científicos fossem queimados e virassem churrasquinho lá na 13 de maio para alimentar o estômago dos caras que estavam passando por ali então a doutrina espírita não lida com essa ideia platônica de que existe número fixo porque o espiritismo não é o platonismo é diferente em muitos aspectos porque está adequada agora ao entendimento mais claro das relações abstratas que na época de Platão não se conseguia difundir com facilidade agora os espíritos podem falar e as leis espirituais podem ser reveladas há uma comunidade que raciocina que questiona que não se satisfaz com meias explicações por isso que aquilo que Platão pode revelar revelou para o seu tempo adequado à capacidade daqueles que o escutavam agora o consolador prometido vem em uma outra época 22 séculos depois de Platão não haveria de ser diferente para reproduzir o que Platão disse igualzinho 22 séculos antes seria a mesma coisa que andar para trás no processo de evolução por isso Alcênio recomendaria e sugeriria que você fosse a introdução do evangelho na questão da explicação inclusive comparativa que é feito lá sobre a filosofia de Sócrates os princípios socráticos e aquilo que a doutrina espírita também aborda tá bem? muito obrigado pela sua participação querido irmão aí do Paraná o Alcênio está na cidade do Paraná só estou confirmando aqui tratar-se dessa dessa referência isso mesmo é lá no Evangelho segundo o Espiritismo a Clotilde Facione de Florianópolis para mim diz ela o ponto máximo da reencarnação é sentir que há uma continuidade natural nas coisas e na vida como um todo mesmo a mais alienada criatura se preparar para observar e pensar um pouco vai descobrir que a vida é um caminhar constante e que a continuidade e o progresso se dá porque houve apenas uma interrupção momentânea com a morte não poderíamos continuar algo se não tivesse sido inserido no perispírito uma informação anterior daí ao voltarmos iremos continuando o que ficou para trás confere? bom o seu raciocínio é próprio da Clotilde porque para Clotilde esses princípios são aceitos facilmente são óbvios no entanto isto só serve para aquelas pessoas que tem por exemplo a crença no perispírito no que é essa realidade em como nós acessamos as nossas memórias do passado mas o que nós vimos aqui no capítulo que abordamos sobre as considerações da pluralidade da existência não se baseiam em revelações dos espíritos baseia-se na lógica que qualquer pessoa mesmo não tendo religião mesmo negando a religião que tenha poderá avaliar por si mesmo não são portanto nos argumentos de Kardec as revelações dos espíritos e as nossas crenças baseadas lastreadas dos conceitos espíritas que nos indicam que é melhor para qualquer criatura entender que Deus é justo porque dá a todos as mesmas chances do que imaginar que Deus só te dá uma chance e te manda para o forno se você pisar na bola você que tem filhos você Clotilde vocês que estão assistindo vocês sabem o quanto custa educar uma criança nos seus inúmeros defeitos e se você pegasse o seu filho na primeira mentira na primeira traquinagem esquentasse o forno e o metesse lá dentro para nunca mais sair dali você estaria fazendo a mesma coisa que essas religiões dizem que Deus faz com quem cometeu um erro numa única vez não dá para entender que Deus seja isso então os argumentos de Kardec aqui neste capítulo que estudamos são argumentos de raciocínio não são argumentos de crença como aqueles que você está usando para nós mas você está certa porque você já sabe desses princípios e já os aceita tá bom Clotilde obrigado pela sua participação a Marlene Sodré de Leopoldina Minas Gerais sabemos que a natureza não dá saltos e uma reencarnação pode dar? bem não entendo o que você quer dizer com estes saltos a natureza não dá saltos é verdade você gradualmente vai saindo de um nível e chegando em outro agora a reencarnação é apenas mais uma etapa dependendo de como você se empenha a próxima reencarnação pode ser em uma condição tão melhor que quem olha de fora fala nossa o cara virou um canguru ele saiu aqui ó da periferia e chegou lá no centro da cidade numa vida só mas se ele fez isso não é porque isso foi uma excrescência da lei reencarnatória que deixou só ele fazer não se ele fez isso é porque ele sofreu com resignação ele aprendeu a ser humilde ele aguentou engoliu sapo e não achou ruim ele agradeceu os que o fizeram sofrer ele pediu a Deus perdão pelos seus erros ele se preparou e então aquilo que ele tem depois é o efeito do seu esforço simples você não pode dizer que o aluno que tira 10 em todas as matérias em todos os meses em que tem prova e é promovido para o ano seguinte como o primeiro aluno porque ele tirou 10 em todas as matérias em todos os bimestres tenha dado um salto não ele vai promovido com o esforço que ele fez ele estudou ele cumpriu os deveres nada mais justo que ele chegue no outro ano capacitado para ser o melhor aluno é normal portanto não há saltos na reencarnação algum pode dizer assim pô mas se o cara era bicho e aí um dia chega e se transforma em espírito humano isso não é um salto não isto é mais uma vez o efeito natural da evolução quando nós conquistamos nas experiências do animal irracional os conceitos o aprendizado aquele arcabouço de experiências que nos permita sair daquele nível e chegar no outro os espíritos superiores responsáveis por este processo de transformação fazem o serviço e o aquele que nasceu na última vida talvez como um animal na savana agora vai nascer como um índio na savana como um selvagem na selva seria um salto se ele saísse da savana e nascesse em oxford aí sim mas isso a lei espiritual diz que não acontece porque a natureza não dá saltos ele sai da condição primária para aquela que é imediatamente após já na condição ominal racional tá bom? muito obrigado viu Marlene você é de Leopoldina em Minas Gerais acabou Ana Paula? ok e acabou também o nosso tempo obrigado Senhor por tudo aquilo que o teu amor nos oferece na renovação da vida para mais um dia ainda que a maioria faça planos para muitos anos que nós aprendamos Senhor a viver cada minuto da melhor maneira a sermos bons a sermos bons a toda hora a pensarmos com disciplina e controle para que o nosso pensamento seja limpo se a cada 24 horas nossas emanações espirituais forem controladas pela nossa vontade e forem purificadas na direção dos teus ensinos certamente nós chegaremos ao final deste ano muito diferentes se não for apenas o impulso deste instante não apenas a vontade de cinco minutos durante os quais parecemos santos para logo depois voltarmos a ser brutos nosso grande problema não é de verdade quando será o fim da humanidade nosso maior problema é quando será para nós o fim da maldade porque nós temos em nossas mãos capacidade de lutar contra ela mas se não fizermos isto não importa que a terra se destrua por inteiro que não sobre uma faísta do seu corpo ciclópico para onde nós formos a maldade vai por nós e em outros mundos em outros orbes faremos as coisas erradas novamente que nós possamos estudar aprender para que de verdade possamos ser diferentes todos os dias é o nosso desejo é o nosso empenho é o nosso projeto não chegarmos ao fim deste ano mas chegarmos ao fim de cada dia como quem não cometeu erros grosseiros como quem não ofendeu como quem não furtou como quem não desiludiu e assim Senhor nós possamos semear hoje o futuro de bens que encontraremos por isso nós te agradecemos deixando aos teus pés em silêncio a oração que você nos ensinou vai em nós a oração a oração que você e assim que você não desiludiu Obrigado.